Olá, você que é culpa? Aqui é o meu sítio em casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou pedir mais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, em que fizemos aí todos uma drenagem bacana aqui no nosso novo vaso, hoje, pessoal, vamos fazer a transferência da nossa muda de café, no nosso pezinho de café, que está neste vaso, e vamos transferir para o novo vaso maior e já preparado, com uma drenagem muito bacana, para ter um ótimo desenvolvimento. Então, pessoal, vou trazer algumas dicas, falar um pouquinho aqui sobre a nossa muda de café e fazer esse trabalho com vocês. Mas antes, meus amigos, se não são inscritos, peço a força de vocês, inscrevam-se no nosso canal, deixem aquele like maneiro, compartilhem os nossos conteúdos e mandem a ver lá no campo dos comentários, mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazer conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, pessoal, bora para o vídeo. Aqui, então, pessoal, temos aí o nosso pezinho de café, ele já está em um tamanhozinho bem bacana. Quando eu comprei ele, pessoal, ele veio mais ou menos dessa altura aqui, tá? Vem um saquinho, um torrão, depois eu plantei neste balde, um baldinho velho que eu tinha, e aí deixei ele ir se desenvolvendo, ele cresceu bem. Mas ele já chegou, pessoal, certamente aí as raízes devem estar noveladas, já chegou no limite do vaso, mais que na hora da gente fazer a troca de vaso por um vasinho maior, tá? A gente pode notar as folhas um pouquinho mais amareladas, né? Mesmo a gente fazendo adubação superficial, rega, ruxurumi, chega um ponto, pessoal, que a gente precisa fazer a troca de vaso, tá? E agora é uma época propícia, tá? Estamos aqui em abril, é uma época aqui que eu gosto de fazer troca de vaso, geralmente é abril e maio, faço trocas de vaso. E como citei para vocês no vídeo que a gente fez, o sistema fez a estrutura de drenagem do nosso vaso, que fizemos no vídeo anterior, eu vou deixar aqui para vocês, se você não conferiu como a gente fez, tá? A gente vai fazer daqui para frente, nos próximos vídeos, vou trazendo para vocês a troca dos vasos, tá? Ali nós temos limão, nós temos duas variedades de pêssego, temos a nossa roseira, tá? E a gente vai fazendo trocas de vasos por vasos maiores, tá? Então eu tenho mais vasos ali, como esse, e a gente vai fazer um rodízio nesses vasos aí, tá? Falando um pouquinho sobre o café, tá, pessoal? O café, ele tem origem no continente africano, tá? Acredite-se na região da Etiópia. E, pessoal, ele começou a se difundir aí pelo mundo, através das grandes navegações, chegou ali nos comércios de Veneza, que espalharam o café ali por toda a Europa e certamente por todo o mundo, né? Aquela época, né, das grandes travessias, o pessoal levava aí de navio, naquelas caravanas que levavam aí, que cruzavam aí continentes, né, levando mercadorias, insumos, especiarias para todo mundo. E numa dessa aí, o café foi junto e se tornou uma grande paixão dos europeus e, consequentemente, do mundo inteiro, né? É uma das bebidas mais consumidas do mundo, é o café. E, particularmente, eu amo muito café, é por isso que eu quis ter uma mudinha de café no vaso. Ele, pessoal, ele tem duas variedades básicas dele, tá? Nós temos aí os cafés tipo arábica e os cafés tipo robusta, tá? O arábica, geralmente, ele é um café mais fino, ele é um café de uma qualidade um pouquinho mais superior, enquanto o robusta, geralmente, ele já é utilizado para se fazer cafés em blend, tá? Geralmente, os cafés em grãos que você compra para colocar numa máquina, para moer ali, fazer um expresso, são cafés arábicas, tá? São os cafés gourmet, são arábicas. E já os cafés aí robusta, eles são cafés mais comuns, um pouco mais barato, tá? No sabor, ele não tem uma acidez tão legalzinha quanto o arábica, tá? O arábica, ele tem um sabor mais frutado, mais encorpado, mas, assim, ambos os cafés são muito bons. Tudo vai depender, obviamente, o ponto ideal de colheita, qual é a variedade do café que você tá, tá? Porque, apesar de ser arábica ou robusta, tem várias espécies, né, de cafés. Por exemplo, essa aqui, ele é um café arábica da variedade Catuaí, tá? O Catuaí, ele é uma variedade arábica, é uma variedade 100% brasileira, foi desenvolvida aqui no Brasil, tá bom? E existem várias outras, tá, pessoal? O Brasil aí, a gente sabe que tem uma história muito importante com o café. É um bom período, né, da economia brasileira, foi movido pelo café, né? Inclusive, leva-se o nome, né, economia do café, tá? Foi um período muito importante aí pras grandes fazendas de café, apesar de ter sido uma boa parte aí num momento bem triste, por conta da escravidão e outros pontos assim. Mas, enfim, né, esse carinha aqui, ele é um café muito gostoso, tá? O Catuaí é uma variedade excelente, uma variedade bem resistente a variações climáticas, bem resistente a pragas e é uma variedade muito legal pra gente cultivar. Ele tem um manejo bem tranquilo, tem um bom nível de emissão de brotações e de frutificação e, inclusive, ele tá até com um grãozinho de café. Tava até com mais uns aí, mas o Miguel não deixou, né, foi arrancando tudo. Mas tudo bem. Ele, pessoal, não é uma caducifolia, tá? Mas ele começa, naturalmente, a perder as suas folhas conforme a planta vai crescendo e os galhos mais da base, eles vão secando e os galhos de cima, que vão vindo com as novas brotações, vão tomando o lugar dos galhos antigos. Então, naturalmente, conforme ela vai crescendo, esses galhos de baixo, eles vão sendo abortados, tá? Então, ele tá seco, ó. Então, isso aqui é natural da planta. Então, ela vai crescendo, novos galhos vão vindo, os galhos de baixo, eles vão sendo descartados pela própria planta, tá? Então, é importante a gente já fazer um manejo, já que a gente vai fazer a troca de vaso, a gente vai tirar esses galhos secos aqui. Ela solta bem, tá? A casca dela, vocês podem reparar, ó. Casca bem sequinha, tá? Então, é importante a gente já fazer esse manejo, retirando, né? Ajudando a tirar essa casca velha, tá? Um ponto aqui só, pessoal, que... É um problema de todo viverista, né? Esse aqui eu comprei numa flora, aqui na cidade de Jundiaí, na cidade vizinha, tá? Tô aqui em Jarinu. E eu comprei ele como catuaí vermelho. Só que ele é o amarelo, tá? Então, a gente tem cafés que, naturalmente, quando estão maduros, eles ficam, né? Com a polpa vermelha, né? Com aquela parte externa, né? Vermelha. E tem aqueles que ficam amarelados. Pô, Diego, mas aí não é a mesma coisa? Não. Os cafés, geralmente, vermelhos, quando maduros, eles têm um pouco mais de acidez, um pouco mais de corpo. Já os amarelos, eles são um pouco mais frutados, tá? Então, tem diferença no sabor, tá? Que é bem interessante. Eu queria o vermelho, veio o amarelo. Não sei se eles trocaram etiqueta ou se foi uma confusão, enfim, né? Enfim, não tem problema, tá? Um café excelente, da mesma maneira, sendo o vermelho ou sendo o amarelo, tá? Ele pode ser cultivado, tá, pessoal? Num quintal, desde que você faça um manejo pra ele não crescer muito. Porque ele é uma árvore que fica num portezinho considerável. Dá pra ter no vaso, tá? Como eu tenho aqui. Mas pretendo um dia, se Deus quiser, né? E a graciar a gente aí de conseguir comprar um pedacinho de terra, legal. Aí eu quero levar ele pro chão, com certeza. Eu já consegui mudas do vermelho, tá? Que eu tenho certeza que são do vermelho, que eu peguei com o senhor, seu Pedro. Forte abraço aí, meu amigo. Ele tem uma chacrinha dentro de Jundiaí. E lá ele tem muitos pés de café, tá? Pena que eu não tinha pego muda com ele antes, porque ele tem dos dois. Tanto caturrei amarelo quanto vermelho. Ele colhe os cafés dele, ele faz o próprio café. É um café excelente. Abraço aí, seu Pedro. Um senhor muito bacana. Então aqui, a gente vê que ela vai, conforme ela vai crescendo, tá? Ela vai soltando brotações novas, tá? Nas ponteiras. Então elas vão vindo folhinhas novas, tá? Então aqui, do meinho, ele vai saindo já mais um pedacinho de galho, com duas folhas. E assim, os galhos vão crescendo. E aqui na ponteira, há a mesma lógica. Brotações novas, folhas novas. E lá no centro, o ponto de desenvolvimento dela. Ela cresce duas folhas, cresce duas folhas. E ele sempre intercala. E das folhas, pessoal, vão nascendo novos galhos. Olha lá. Então ele sai aqui a folha. Essa folha se desenvolve num galho, tá? Se desenvolve num galho e assim ela vai crescendo. E novos galhos vão vindo sempre intercalados. Olha que interessante. Dois galhos pra cá. Dois galhos pra cá. Dois galhos pra cá. Dois galhos pra cá. Então ela sempre vai ter galhos em sentidos diferentes nas camadas. Que fica muito legal, porque a planta fica bem organizada. Ela fica com entrada de ar e luz. Muito interessante, que torna essa variedade aqui muito legal pra ser cultivada. E eu recomendo. Vale super a pena. Beleza? Mas, vamos lá. Mãos à obra. Esse balde aqui é um balde pequeno, tá? Pessoal, um balde aí pra lavar roupa. Que acabou se transformando em vaso. Eu acho que é um destino muito bom. Quando o balde já tá começando a estourar, ele pode virar um vazinho. E custo zero aí, porque você já comprou ele como balde e ele já cumpriu a missão dele. Então aqui, pessoal, vamos fazer uma organizaçãozinha dele. Minha tesoura de poda tá guardada, mas eu tava aqui com a tesoura que a gente tava cortando a manta de drenagem. Então eu vou utilizar ele mesmo pra poder fazer a remoção desses galhos, tá? Pode ver que eles estão secos, tá? Então, ó. Só encostei a tesoura e ele já quebrou. E aqui a gente faz esse manejo aqui, né? Pra poder remover esses galhos que já estão secos. Então a gente aproveita assim pra dar uma melhorada no visual da planta, tá? E conforme ela vai crescendo, as folhas velhas vão naturalmente caindo e os galhos vão crescendo sempre pra fora, tá? Então, ó. Então nós já removemos aqui os galhos velhos. Deixa eu tirar isso um pouquinho. Prontinho. Depois a gente passa uma pastinha bordalesa aqui nos locais que a gente fez a remoção desses galhos, tá? É interessante. E aqui a gente vai fazer, então, essa troca de vaso. Aqui em cima a gente geralmente tem muitas vezes uma terra mais solta, tá? Isso aqui a gente usava pra amarrar, tá? Essa terra mais solta aqui eu já jogo ali mesmo. Prontinho. E ali no fundo do vaso, pessoal, a gente já vai vir com a nossa terra preparada. Essa terra aqui, pessoal, eu sempre tenho ela preparada. Ela vai terra comum, tá? Terra de barranco. E aqui eu vou colocando a matéria orgânica da nossa composteira. Aqui eu também adicionei humus de minhoca, tá? E um pouquinho que tinha sobrado de esterco de aves. Porque tem um pouquinho de composto de esterco de aves, tá? Então você pode fazer o seu preparado com uma terra preta, humus de minhoca, torta de mamona. E aí você faz aí o preparado da sua terra pra poder colocar aí no seu vaso. A gente também vai utilizar aqui o nosso calcário. Nosso calcário agrícola pra ajudar a dar uma regulada no pH do nosso solo. Então eu vou colocar uma camada aqui no fundo. Por cima da nossa manta de drenagem. Dá uma arrumada. Dá uma compatada aqui também. Beleza. Bem compactado, tá, pessoal? Pra não deixar espaços de ar. Mais duas. Então a gente pode colocar essa primeira camada mais ou menos até essa outra medida do vaso, tá? Não são todos os vasos, tá, pessoal? Que tem essa medida, tá? Mas é interessante sempre aí no fundo, tá? Que fica em cima, então, da nossa manta de drenagem. A gente colocar uma camada de terra nova. Onde a gente vai acomodar a nossa nova molda. Beleza? Eu tenho aqui sempre a trena, porque eu gosto de medir, tá? Então aqui mais ou menos a gente vai ter uns 24 centímetros que a gente vai utilizar pra preencher. A muda tá mais ou menos ali, ó. Que dá mais ou menos ali o tamanho certinho do nosso vaso. Lembrando que a gente vai deixar, pessoal, mais ou menos uns dois dedinhos aqui abaixo, tá? Por quê? Porque aí por cima, tá? Como a muda vai estar mais ou menos nesse nível, a gente vai colocar aqui a para de grama seca, corte de mato seco. Que isso vai ajudar a manter a umidade do nosso solo e também vai proteger o nosso solo, a nossa muda, da radiação solar e do calor excessivo. Então vamos tirar aqui a nossa muda. Muito provavelmente esse vaso ele vai quebrar. É a hora que eu for tirar, porque ele já tá bem detonado. Aqui a gente forrou com plástico pra ajudar neste trabalho. Aqui, pessoal, eu costumo ir dando uma apertadinha aqui pra ajudar a dar uma soltada nesse torrão. Pra ele ir desprendendo do vaso ou do balde, no caso. Eu vou ver aqui se ele já vai dando uma soltada e eu já volto com vocês. Aqui, então, pessoal, fiz a remoção. Não consegui tirar o plástico inteiro, mas ele tava bem ressecado e ele acabou quebrando. Não tem problema. Então, eu já removi um pouco aqui da terra por cima. Vocês podem fazer assim e tirar um pouco dessa terra mais velha que está por cima. A gente vai ver o grande acúmulo dessas raízes que estavam aqui. Por ela estar sem espaço, pessoal, muitas vezes elas começam a novelar. As raízes começam a subir procurando espaço e elas acabam ficando muito superficiais. O que eu fiz também foi tirar um pouco de baixo pra dar uma soltada nessas raízes que estavam aqui embaixo. Olha quanta raiz tá aqui na lateral, tá? E agora a gente colocando, então, num vasinho novo, a gente vai ter mais espaço aí, certamente, pra ela se desenvolver. Agora, então, a gente vai trazer ela pro novo vaso. Então, aqui a gente pega por baixo, assim, do torrão e pode pegar por aqui na base dela pra poder centralizá-la. Acho que eu vou precisar tirar mais um pouquinho pra poder dar uma baixada no nível. Então, eu vou tirar mais um pouquinho de terra de baixo, puxando, assim, a terra mesmo com a mão. E eu já volto com vocês. Aqui, então, pessoal, a gente pode ver, então, ó, todas as raízes que estão soltas. E a gente tirou mais ou menos aqui uns 5 centímetros de terra. Então, vocês vão fazendo, né, assim. Eu faço até com a mão, não faço com a ferramenta pra não cortar as raízes. Pra elas se manterem inteiras, ó. O tamanho que elas estão. Agora, eu vou acomodar ela aqui no nosso vaso e já voltamos. Prontinho, então, pessoal. Já colocamos aqui, acomodamos bem. Ela tá bem centralizadinha, tá? Essas raízes que estão por cima, a gente dá uma ajeitada nelas, tá? Ela tá mais ou menos aí uns dois dedos abaixo do nível da borda. E aí, agora, eu vou jogar um pouquinho de calcário nesse fundo, tá? Aqui ao redor dela. Que vai ajudar na regulagem do pH. E a cada camada de terra nova que a gente for colocando aqui na lateral, a gente joga mais um pouquinho desse calcário. Então, agora, a gente começa a preencher. E aqui, pessoal, conforme a gente for colocando, não deixem aí de dar uma boa apertada nesse solo, pra que ele fique bem compacto e o torrão fique bem preso. pra que assim não fiquem espaços de ar, né? Espaços vazios ali e que venha atrapalhar o desenvolvimento das raízes da nossa planta. Então, depois de colocar um pouquinho, a gente dá uma apertada aqui com a mão, pra ele ficar bem compacto. Aqui, a gente joga mais um pouquinho de calcário, tá? Pouco, tá? Não precisa muito. Prazo em vaso. Porque logo quando chegar o inverno mesmo, a gente vai jogar mais um pouquinho superficialmente. Vou concluir, então, essa parte da terra e já volto com vocês. Pronto, então, pessoal, já fizemos todo o preenchimento de terra, compactamos bem, fomos colocando ali um pouquinho de calcário ali entre as camadas, só um pouquinho mesmo. Depois a gente vai jogar mais na época do inverno. E aqui, então, pessoal, por cima, nós sempre tem aqui esse sequinho, ó, já, umas aparas de grama, ó. E isso aqui a gente vai colocar por cima, tá? Do nosso vaso, que ele vai ajudar tanto a reter a umidade das regras ou da chuva, quanto, isso, filho, da chuva, quanto proteger aqui o nosso solo de pegar muito sol, tá? Então, essa camada morta aqui, essa cama morta, tá, pessoal? Ela é como se fosse um protetor solar. Isso, com o Miguel. É como se fosse um protetor solar natural pro nosso solo. E aqui, pessoal, tá finalizado, então. A gente vai levar ela pro lugarzinho provisório até a gente fazer toda a reforma do gramado e ela ficar no localzinho definitivo dela. Prontinho, então, pessoal. Nosso pezinho de café está de casa nova. Agora a gente vem aqui com o nosso regador. E... Já pode regar. Peraí que a mãe vai pegar o seu regador e você ajuda. Mas aqui, basicamente, então, pessoal, finalizado o trabalho. Agora, ela ficou aí nesse lugarzinho provisório. Agora, a hora que a gente fizer toda a reorganização aqui do nosso gramado, fizer a sisteminha de drenagem, plantar a grama de novo, aí a gente vai deixar uns locais definidos aí, fixos, pra cada um desses vasos. Nos próximos vídeos, então, pessoal, eu vou trazendo aí pra vocês o trabalho que a gente vai fazer da troca dos demais vasos e algumas podas que a gente já vai começar a fazer, tá? Principalmente nos pêssegos, que é que geralmente eu começo a fazer as podas dos pêssegos em abril, tá? Então, a gente já tá chegando no período. Legal, a gente faz troca de vaso e a gente já vai começar a fazer algumas podas, alguns rearranjos aí nos nossos pêssegueiros. Maravilha, meus amigos? Então, trabalho concluído. Não deixem de fazer o sistema de drenagem do seu vaso, que super contribui. Façam aí esse plantio, não deixem de deixar aquele espacinho em cima e fazer ali a cobertura morta, que vai ajudar demais na saúde do seu solo. Maravilha, meus amigos? Dúvidas, sugestões? Manda ver lá no campo dos comentários. Meus amigos, forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, aqui no meu site em casa. Fiquem com Deus.